Bem, aqui para vocês o intervalo da notícia, aproveitando a visita do deputado estadual doutor Antenor do PT, que está aqui na Nova Boa Vista. Deputado, nós aqui do intervalo da notícia sempre estamos ao lado também da população e queremos repassar essa reivindicação da população de Prudentópolis, da cidade de Prudentópolis, que são os moradores das partes altas. Então, inclusive, a gente até já fez a matéria, mas não teve resposta por parte da Sanepar em relação à falta de água que acontece nessas partes altas. Então, eu gostaria que o deputado nos ajudasse junto aí com o seu prestígio como deputado para defender essa população, já que o senhor também vai representar Prudentópolis por quatro anos também. É que se faça alguma coisa ou se tem uma resposta da Sanepar, o porquê dessas faltas frequentes de águas nas partes altas da cidade de Prudentópolis? Eu, de fato, a partir do que a gente toma ciência, a gente tem que se posicionar. E é claro que a cobrança da Sanepar, ela virá, ela tem por obrigação de cumprir essa função, que é a sua função do abastecimento também. E pode acreditar que a gente vai se inteirar dos detalhes e vai fazer essa cobrança de forma velada, mas também de forma veemente. É quando fala de forma velada, você tem que procurar esse corpo técnico que é responsável por essa função e de forma veemente, porque o parlamento tem o espaço da tribuna, onde a gente cobra, onde a gente denuncia e que se cumpra esse papel. A Sanepar está aí para isso e a população não pode ser penalizada, a partir do momento que, primeiro, que não se presta um serviço gratuito. Ele tem um boleto no final do mês, se gera um boleto e a comunidade paga por aquilo que ela recebe ou aquilo que, às vezes, deve receber e não recebe. Então, essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação e assim o faremos. Outro pedido, claro, a gente vai conversar mais para frente. Em relação também acontecem os recaps de asfalto na cidade, nas ruas da cidade. Mas só que fica aquela tampa da rede de esgoto, onde é a distribuição, fica muito abaixo. Fica aquele perigo para motoqueiro, para ciclistas. Então, que também seja refeito que a Sanepar erga essas tampas de esgoto, então, deputado. De fato, eu acho que aí coloca em risco a própria vida da população de maneira geral. É como você empreitar alguma coisa para fazer na tua casa e você construir uma casa desnivelada. Sendo tarde, isso vai acabar em desgraça. Dessa forma, também, quem cumpre essa obrigação tem que fazer um serviço bem feito, porque recebe para tal, tem um corpo, como disse, um corpo técnico profissional que está ali, que segue carreira e que tem que cumprir. Essa é a obrigação do Estado aqui que a gente coloca. Não é para colocar em risco a vida da nossa população. Eu acho que isso é um absurdo, né? Que a gente viveu com ele. Mas é por descaso e por incompetência. Eu não acredito em outra coisa. É como você chegar a um médico e o médico tem que dar uma medicação errada. A função dele é outra.